Começou hoje mais um ciclo de vistorias nas cidades que vão receber os jogos da Copa do Mundo. A Arena Corinthians na capital paulista foi a primeira a ser visitada nesta terça-feira. A vistoria foi feita pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, juntamente com o ministro do esporte, Aldo Rebelo, e os membros do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local. Até 24 de abril, os estádios de Curitiba, Cuiabá e Fortaleza também vão receber as visitas.